Deus Célio P Aleja-me For Real Dory Swag Boys Célio P Princesas Tu és a Mulher mais bela que conhece Que quando estou em palco faz-me esquecer alguns versos Que também dá forças Que é por continuar com a arte Quero não queiras, tu da minha vida fazes parte Sentei a rasca tipo falta de oxigênio Funcionamos bem os dois Atlântico e Milênio Estouta da uma diga eu sou um dread serio Apesar dos erros sabes que ninguém é perfeito Que Deus te acuda Porque a minha vibe não muda Conseguirias até ouvir o meu silêncio mesmo surda Se separar é uma hipérbole Logo é uma ideia absurda Baby eu sei bem que és tu Minha baby boo I got a lot of love for you Believe me that's the truth Yeah I'm true Minha princesa Baby eu sei bem que és tu Minha baby boo I got a lot of love for you Believe me that's the truth Yeah I'm true Minha princesa Uh E saiba que é boi easy dedicar-te um som Easy Quando existe amor é fácil coadunar condom You know that Tu és especial e fazes-me criar canções For real Sem querer ser redundante são as emoções You get it? Do tipo a gente se ama Existe reciprocidade não é só na cama Também existe o respeito mútuo Do tipo a gente se ama Mas mas Pipi Plus plaza O pires papa Já vês tu Também adoro os nossos programas Principalmente quando és tu que chamas Portanto ninguém te audrapa Eu já te disse Tu me amas Eu te amo Logo a gente se ama Baby, ó seu bem que és tú Minha baby boo I got a lot of love for you Believe me that's the truth Yeah I'm true Minha princesa Baby, ó seu bem que és tú Minha baby boo I got a lot of love for you Believe me that's the truth Yeah I'm true Minha princesa Baby, ó seu bem que és tú É isso que o refrão se refere, é isso como um refiro Mais uma vez um refrão para perceber Baby, eu sei bem que és tu, minha baby boo É isso que o refrão se refere, é isso como um refiro Yeah, I'm sure, minha princesa Baby, eu sei bem que és tu, minha baby boo I got a lot of love for you, believe me, that's the truth Yeah, I'm sure, minha princesa Baby, eu sei bem que és tu, minha baby boo I got a lot of love for you, believe me, that's the truth Yeah, I'm sure, já legei o bem Baby, eu sei bem que és tu, minha baby boo I got a lot of love for you, believe me, that's the truth Yeah, I'm sure, minha princesa Nigga Yeah, I am thought-feito Yeah, I got a lot of love for you And we love for you About a lot of love for you appease, at all that see Yeah, 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 that's the truth Yeah, yeah